China deve produzir menos algodão e o Brasil fornece 40% das importações chinesas. Lício Pena traz os detalhes pra gente, então não perca, fique por aí. Compartilha desde já o vídeo, já dá aquele joinha também se você estiver no YouTube. Mas eu quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, X, Telegram e também no canal WhatsApp. Pesquisa aí, Paracatu Rural. Mercado Agrícola O mercado do algodão registrou ligeira alta durante a quarta semana do mês de abril em Nova Iorque. Os fundamentos variam entre tendências de alta e baixa. Por um lado, os estoques certificados seguem crescendo, o que impulsiona as cotações para baixo. Por outro, os Estados Unidos intensificaram suas vendas, tirando parte da oferta da fibra. O diretor executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a MIPA, Lício Pena, destaca a situação da China. Os asiáticos devem produzir menos algodão em 2024, trazendo a possibilidade de aumento nas importações. Atualmente, o Brasil fornece cerca de 40% da pluma aos chineses. Olá, aqui quem fala é Lício Pena, executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a MIPA. Vamos falar sobre os destaques da semana de 22 a 26 de abril do Mundo do Algodão. Informações geradas pelo Serviço de Inteligência de Mercado da Abrapa e informações no âmbito do PROAL Minas, Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão. A MIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, realizou na quinta-feira, dia 25 de abril, sua Assembleia Geral Ordinária. O evento ocorreu em Patos de Minas e contou com a presença maciça de produtores de algodão vindos de todas as regiões produtoras do Estado de Minas Gerais. Na Assembleia, foram tomadas importantes decisões para o futuro do setor. Parabéns aos produtores mineiros de algodão pelo empenho e compromisso com o associativismo. Este é o destaque da semana. Vamos à Bolsa de Nova Iorque. O contrato julho 24 fechou, na última quinta-feira, dia 25, cotado a US$ 81,08 por lima-peso, uma alta de 0,6% na semana. O contrato de dezembro 24 fechou a US$ 77,64 por lima-peso, também uma alta de 0,3% na semana. E contratos de dezembro 25 a US$ 76,25 por lima-peso, uma queda de 0,6% na semana. O basis médio do algodão brasileiro, posto leste da Ásia, ficou em 706 pontos para um algodão tipo 31,3, padrão 36. Agora vamos falar de alguns fundamentos que influenciaram nos preços do algodão na semana. Os estoques certificados na Bolsa de Nova Iorque continuam subindo, atingindo 178 mil fardos, nível mais alto em quase sete anos. Altos níveis de estoques certificados são interpretados como um sinal de que as condições do mercado físico são mais fracas do que o indicado pelo mercado de futuros, no caso a Bolsa. Então, esta concentração de estoques de algodão certificado é interpretado pelo mercado como uma condição baixista. Por outro lado, com o recuo nos preços, as vendas semanais de exportação dos Estados Unidos melhoraram, atingindo 195 mil fardos na semana. A China liderou as compras com 102 mil fardos, seguido pelo Paquistão com 27 mil e 500 e Vietnã com 20 mil. Este aquecimento das vendas dos estoques americanos é considerado uma condição de alta para os preços na Bolsa. E seguindo o mesmo ritmo, o Brasil demonstra que está preparado para ocupar cada vez mais espaço no mercado internacional. Por aqui, continuamos exportando em ritmo forte, devendo superar este ano o recorde da safra 20 barra 21. A China também lidera as compras de algodão brasileiro. Agora aquele giro de informações pelo mundo, apontando notícias de alguns países que são importantes para o algodão. Começando pelos Estados Unidos. Nosso foco por lá é saber como anda o plantio na América do Norte. Já foram plantados 11% da área destinada para o algodão nos Estados Unidos. Dos 15 estados de maior produção, somente Kansas e Oklahoma ainda não iniciaram os plantios. E falando em plantio, na China avança essa meadura na importante região de Xinjiang. A estimativa oficial é de 2 milhões e 690 mil hectares que serão plantados no gigante asiático. Uma queda de 2,2% com relação a 2023. Então, China plantando menos algodão. Ainda na China, o volume importado em março foi o maior desde janeiro de 2021. Cerca de 400 mil toneladas. Pelo quinto mês consecutivo, o Brasil foi o maior fornecedor, respondendo por 42% do total. No acumulado de agosto de 2023 a março de 2024, a importação chinesa somou mais de 2 milhões e 300 mil toneladas. Enquanto no mesmo período anterior, não chegaram a 1 milhão de toneladas. No total, o Brasil contribuiu com mais de 40% deste volume. No Paquistão, o clima quente e seco tem favorecido o plantio, com 19% da área prevista já semeada. A exportação de produtos textos paquistaneses, em março, atingiu o menor valor, desde abril de 2023. Algo em torno de 1 bilhão de dólares. Em Bangladesh, o governo Bengali estuda isentar a produção local de fibras recicladas. Evitando assim a redução, evitando a cobrança de impostos para esse tipo de fibra. E por fim, a Austrália. Nosso concorrente direto. Por lá, após as chuvas de abril, a previsão climática indica que o mês de maio será seco. Seco o suficiente para acelerar a colheita. Nessas regiões de cultivares precoces, a colheita na Austrália tem avançado bem. Vamos falar um pouco da agenda brasileira no exterior. Os produtores brasileiros mantêm firme a agenda em vários países, abrindo portas para o godão brasileiro. Em Amsterdã, na Holanda, o Brasil marcou presença em evento voltado à indústria de produção de denim. O ponto alto do estante brasileiro na Holanda foram os pilares de sustentabilidade do setor brasileiro. E a demonstração ao público sobre como rastrear peças de algodão brasileiro via QR Code, do plantio até o consumidor final. É a rastreabilidade do algodão brasileiro dando exemplos para o mundo. Em Bruxelas, onde ficam as principais instituições da União Europeia, foram realizadas reuniões para tratar das implicações das novas legislações europeias para o setor do algodão. Defendemos que a fibra de algodão seja reconhecida como natural, biodegradável e sustentável nas leis que estão em construção na União Europeia. Agora o Brasil. Exportações. O Brasil exportou 189.400 toneladas de algodão até a terceira semana de abril de 2024. A média diária de embarque é 3,7 vezes maior em comparação com abril de 2023. Minas Gerais. Durante a Assembleia da Amipa, realizada em Patos de Minas, na última quinta-feira, os produtores decidiram os rumos do setor. Discutiram o posicionamento do algodão no mercado e criaram estratégias para a gestão da entidade, que congrega todos os produtores de algodão do Estado de Minas Gerais. E para finalizar, os preços praticados na semana em Minas Gerais ficaram na casa de R$ 140,43, a rouba de pluma, para um algodão tipo 41.4, posto indústria e já com ágio Pro Minas. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Aquele forte abraço de fibra e até a próxima semana, se assim Deus permitir. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural. Marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, Tunin e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, arroba Paracatu Rural. Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp. É só pesquisar, Paracatu Rural. E ainda tem o site, Paracatu Rural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail e você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site, como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Você já previu algo antes de acontecer? Talvez tenha previsto quem faria, por exemplo, o gol da vitória, ou qual seria o final surpresa de um filme, ou então a separação da sua banda favorita. Enquanto Jesus vivia nessa terra, ele previu algo ainda mais louco do que uma grande reviravolta no final de um filme legal. Ele disse aos discípulos que morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Isso provavelmente era loucura também naquela época. A Bíblia nos diz que isso foi mais do que uma simples previsão. Afinal, realmente aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse que aconteceria. E o que isso significa para a gente? Bem, isso nos lembra de que nós podemos confiar em Deus e no que Ele diz. Nós podemos nos lembrar do que Ele nos disse e confiar que vai cumprir suas promessas, pois Ele é verdadeiro, Ele provou Sua Palavra para nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.